Olá galera, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Quem fala que é Dan Azevedo e você está no canal, ele vai ver o história da gente. E hoje nós estamos em Ipiranga do Piauí. Cidadezinha bem pequena, cidadezinha pacata do estado do Piauí, mas bem desenvolvida e bem limpa mesmo. Bem feita, desenvolvida, tem uma praça aqui, lá tem a igreja e mais uma praça também ali, onde as pessoas queiram ter algum conforto. Enfim, cidade de Ipiranga do Piauí. Tá vendo, né? Tracinha bonita, força de gasolina ali, né? Motoque aqui. Enfim, muito bonito mesmo. Uma biblioteca ali. Tem uma sala de empreendedorismo, empreendedorismo lá ó. Então, você vê que é uma cidade que tem a ser pequena, tá muito avançado no seu desenvolvimento, né? É isso aí. Chama, chama que é Ipiranga do Piauí, viu? Posto de gasolina, uma pracinha bonitinha, as pessoas da praça ali também, um brinco mal fomentado, tá bem. Isso aí. Galera, aqui é a entrada de Ipiranga do Piauí, na BR-316, sentido a Teresina, na Caceti da Picos, aí eu filmei um pouco lá na praça do Ipiranga e vou mostrar pra vocês uma coisa que eu achei interessante aqui nessa pracinha. Olha, se você vê como é que é, ó. Aqui é um resto de um engenho e é um portal que tá mesmo na entrada, na chegada de Ipiranga, pra lá sentido a Picos, né? A BR-316, você vê aqui que também tem um tronco de madeira aqui, ó. Não sei que madeira é essa. Conservado, né? Tronco de madeira. Teresina. E aqui é um resto de engenho, de antigamente, de moicano, né? O avô também tinha um desses daqui, antigão, preservaram ele, bem, muito bem, preservar mesmo, que é pra as histórias não serem apagadas. Tem mais ali que foi preservado também, você vê que o gestor municipal tá dando qualidade nessa preservação, tá certo? Então, essa aqui é a Ipiranga do Piauí. Não filmei lá dentro, só uma pequena parte, mas é isso aí, tá bom? Olha lá. Olha aí o resto desse engenho. Tem um chique-chique aqui, tem esse pé-de-pau aqui, enfim. É o que preserva, o resto que tem, né? E é ser preservado, tá certo? Valeu!